Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos de clássico. O MASP tem este ano uma parte da sua programação dedicada à dança e está em cartaz no museu uma exposição com obras do francês Edgar Degas. O MASP acaba de lançar um livro catálogo com ensaios fresquinhos sobre o seu legado, então é mais do que oportuno que a gente fale dele aqui também. Bom, a história do MASP está muito ligada à de Degas por causa de uma escultura, que aliás recebe o visitante logo de cara na mostra. Essa aqui, vou mostrar para vocês, chamada Bailarina de 14 anos. Bailarina de 14 anos, uma escultura de 1880. Quando ela foi apresentada a primeira vez em 1881, foi um escândalo. Os críticos na época não souberam muito bem o que falar diante dessa figura tão realista, um corpo magro, atlético dessa menina. Eles ficaram horrorizados por estarem diante de uma representação tão distante do ideal de beleza feminina da época. Bom, o ideal de beleza na época era uma beleza mais redonda, digamos assim, romântica. E aí, um outro aspecto da obra incomodou demais, porque a bailarina de 14 anos, do Degas, não está nem de longe numa posição submissa ou doce. Olha aqui, de novo, gente, para vocês olharem. Ela tem queixo erguido, ela meio que desafia o espectador, né? Ela se impõe, ela impõe um respeito. E mulher nenhuma naquela época fazia isso. O Degas conhecia a bailarina de 14 anos. Ela se chamava Marie. A mãe dela era lavadeira e a família apostava na escola de balé como uma oportunidade para a menina de subir na vida. O Degas nunca se interessou pelo glamour da alta sociedade parisiense. Para ele, aquele glamour era muito superficial, artificial demais. A atenção do Degas sempre foi para as moças que trabalhavam nos bordéis, nos cafés, para as lavadeiras, para as dançarinas. Ele sempre buscou essas poses mais autênticas e fugiu das poses burguesas do salão. Bom, vale muito visitar a bailarina de 14 anos, do Degas, no MASP, porque ela está lá encarando e desafiando cada um que entra na exposição logo ali, logo na entrada, logo no comecinho da exposição. Um beijo, gente. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.